Este vídeo é um oferecimento de Ocioso Curioso, matando seu ocio e a sua curiosidade, confere lá, link na descrição! Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, eu vou falar do jogo Sede Satan que veio lá da Deep Web e está assustando as pessoas, solta a vinheta Ana! Sombrados, Deep Web, centenas, milhares de vocês pedem para eu falar de Deep Web, é um assunto meio cabuloso, vamos ver mais para frente aí, conforme o crescimento do canal, mas chegou uma hora de eu trazer uma notícia relacionada à Deep Web, eu vou falar de um jogo que foi encontrado em um fórum obscuro lá da Deep Web e que está, olha, fazendo um borbuliço na internet, vamos conhecer essa história direitinho. Combrados, um rapaz chamado Jaime, é um proprietário de um canal no YouTube chamado Obscuro Horror Corner, onde os vídeos deles são voltados para jogar games de terror, games desconhecidos. Então, um usuário mandou para ele um link da Deep Web com um jogo para ele baixar, ele pegou, entrou no Orion lá, baixou o link para o computador, passou tudo quanto a antivírus possível para ver se não era vírus, e resolveu instalar e jogar, e lógico que ele gravou, ele grava jogando os jogos, ele gravou esse jogo e liberou três partes já no canal dele. É muito bizarro, um jogo que chama Sede Satan, é tipo um labirinto em frente branco, quando você vai mudando de um lado para o outro, aparecem fotos, frases, pessoas, vamos falar aqui da parte 1, já já eu passo um pedacinho dessa parte 1 para você. A parte 1, ele fica andando assim, por um corredor, um tempão que vai mudando, tipo um labirinto, até que aparece uma foto de uma cidade lá na República Tcheca, onde morava o Conde Franz Ferdinand, que foi assassinado, e o seu assassinato deu início à 1ª Guerra Mundial. A outra imagem é de Jimmy Savly e Margaret Thatcher, promovendo uma sociedade contra a crueldade, contra a criança. O bizarro nisso, é que esse Jimmy, ele era um pedófilo filha da mãe, entendeu? E ele está pagando de salvador das crianças, olha que incongruência! Agora, por que aparecem essas duas imagens de mais relevante na 1ª parte? Não sabemos ainda! Sim! Não, 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 não... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é 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 o com um close da cabra sabática, simbolizando baphomet feita pelo Elipas Levy. Além disso, há um diálogo muito estranho que fica rodando no fundo aí, mas da metade do vídeo para frente, é que as coisas ficam realmente esquisitas, assombrados, porque o jogador está num labirinto assim, ele está andando, o Jaime está jogando num labirinto, de repente, ele para, ele não sabe o que fazer, a hora que ele se vira, tem tipo uma criança em preto e branco atrás dele, ele até dá um pulo para trás assim, de susto que ele levou. E aí, ao longo do jogo, começam a aparecer essas criancinhas agora, e além dessas criancinhas, gritos horríveis de horror, uma mulher gritando, mas gritando, como se estivesse morrendo, entendeu? Você fica até arrepiado, além disso, em alguns momentos, aparece uma tela branca com uns números e símbolos, que ninguém sabia o que era, até que um usuário do Reddit, ele descobriu que é um código criptografado, que traz frases bem esquisitas, como que vai matar essas coisas, essa imagem que eu estou colocando aqui atrás para vocês verem. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaah! Então, passou mais um pouco... O Jamie upou a terceira parte do jogo, onde aparece uma extensa parte do monólogo que o Charles Manson, aquele assassino lá que matou a Sharon Tate, deu a partir de 50 para a emissora NBC na década de 1980. Ao longo do que o diálogo vai sendo reproduzido, imagens estranhas vão passando na tela, sabe? Você é obrigado a ouvir durante longos minutos aquilo lá. E depois começa a focar numa frase do Charles Manson que é Se eu começar a matar, não restará a nenhum de vocês. Fica repetindo várias vezes em um corredor mal iluminado que tem um textinho aí na tela, que traduzindo significa que o sofrimento não termina. Por fim, no final dessa terceira parte do jogo, o jogo corta para uma tela estática onde fica tocando em loop uma música. Eu moro onde não tem TV, não tem radio, não tem clocks, não tem elétrica. O jogo corta para uma música. A gente tem água. A gente tem água. A gente tem água. A gente tem bebidas por si, ou não tem bebidas por si. Não tem bebidas por si, ou não tem bebidas por si. A gente tem bebida por si, não tem bebidas por si. A gente tem bebida por si. O nome do jogo, Sad Satan, vem da letra da música Star Way To Heaven, tocado ao contrário, que muita gente acredita que fala coisas com o diabo, tal, tal, tal. Eu vou deixar o link aqui para o post, você clica, vai lá para assombrado, que dá para você clicar e ouvir a frase do Star Way To Heaven, normal, e depois ao contrário, é dessa parte ao contrário que eles tiraram o título desse vídeo. O usuário Jamie, ele falou que ele deletou o jogo do seu computador, porque ele estava gerando, toda vez que ele jogava, um estranho notepad no seu desktop, com frases sem sentidos, aleatória, e ele achou por precaução, que resolveu apagar. O famoso site Kotaku, conseguiu entrar em contato com o rapaz que mandou o link para o Jamie lá do canal começar a jogar esse jogo, e ele disse o seguinte, ele reforçou que ele encontrou em um fórum da Deep Web, um fórum onde falava de tudo, de musculação, de avião, de qualquer coisa, num fórum aleatório, ele achou esse link e resolveu mandar para o Jamie, e que a única coisa que ele sabe, é que estava assinado com o nome ZK, e provavelmente foi quem fez. O legal é que o cara respondeu e-mail assinando também o nome ZK, será que foi ele que fez e deu um jeito de mandar? Jamie disse que vão sair mais vídeos com outras partes, mais para frente, por enquanto ele só soltou três, a hora que fique esperto, vai no canal do cara, a hora que sair mais, você já vai poder conferir. Quer fazer o download do jogo e jogar na sua casa? Tem coragem de jogar Sede Satan? Se você está acostumado com a Deep Web, o link para o jogo para você baixar lá no Orion, está aqui na descrição também, ou dentro do post. Se você jogar, coloca aqui nas opiniões, falando o que você achou, se o jogo é obscuro mesmo, se dá medo, se aconteceu a mesma coisa que você viu o Jamie fazendo, jogando, ou quando você jogou, aparecendo outros personagens e essas coisas. Deixa aqui nas opiniões, eu não vou jogar, eu não tenho nem instalado o Orion aqui, eu quero distância da Deep Web. Sombrados, aproveita aí, se você for fazer ou não o download, você pode curtir a página do nosso primeiro anunciante, o Ocioso Curioso, é o primeiro anunciante que acreditou no potencial do canal assombrado, investiu um dinheirinho e falou, Matheus, faz uma propaganda divulgando o meu canal, minha página no Facebook. Claro, minha filha! Então, eu vou deixar aqui o link na descrição, para você entrar lá e conhecer a página do Facebook, chamada Ocioso Curioso, 200 mil inscritos já, temas diversos, você vai gostar, você está vendo aí atrás já, com mais ou menos alguns posts lá do Facebook, esse aqui é, dá uma conferida, dá uma força, uma curtida lá no anunciante, para valorizá-lo. Bem, então é isso aí, espero que tenham gostado de conhecer essa história desse jogo maluco aí, Sad Saturn. Até mais, Sombrados! 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 Os relatos da Ana e a notícia do Mateus! Sombrados! .com.br, você não se inscreveu! Sombrados! Os relatos da Ana e a notícia do Mateus! Sombrados! .com.br, você não se inscreveu! A CIDADE NO BRASIL